O próprio Vettel falou que a estratégia com ele foi errada. Se você está lembrado, na entrevista ele já reclamou no rádio e na entrevista também. Então o pessoal sempre colocou assim, ah, foi errada a estratégia que a Aston Martin fez com ele. Pois é, piloto nenhum vai gostar da estratégia conforme for o resultado. Mas ele não reclamou no início da corrida, ele reclamou do meio para o final. Quer dizer, ele comprou essa estratégia também que a equipe fez. Ele não peitou a equipe e falou, não, não quero essa estratégia de uma parada, eu quero duas. Ele só reclamou depois quando ele viu mais ou menos a posição dele. O que aconteceu? O Vettel fez uma estratégia de uma parada. Ele saiu com o pneu médio, trocou para o duro, mas ele fez um instinte, portanto, de médio mais longo. Quando ele fez a parada dele, tinha muito carro à frente dele. Ele estava em P18 ou P19. Então tinha muito carro à frente dele. E aí o pessoal começou a dizer, poxa, foi errado, sacanearam ele, estragaram com a corrida do Vettel. E ele mesmo no rádio começou a reclamar. Só que eu até falei isso lá no nosso grupo de forma, Alvaro, calma, eles fizeram a estratégia de uma parada e todo esse pelotão que está na frente dele vai ter que parar. E ele vai voltar para a zona de pontuação. Bom, ele não voltou para a zona de pontuação, como eu falei, mas ele voltou para P11. A zona de pontuação começa em P10. E o Hamilton abandona, ele erda aquela posição e faz o seu ponto. O que aconteceu para essa estratégia não funcionar ao ponto de ele voltar tão fortemente para a zona de pontuação? Isso que vocês estão vendo na tela. O duelo entre ele e o Ocon no primeiro stint, que era para ele tocar livremente, ele começou a comprometer os seus pneus. E embora ele tenha feito o stint todo de pneu médio e amarelo, como ele deveria fazer, ele já fez esse stint com o pneu comprometido, porque ele duelou o tempo todo com o Ocon. Ou seja, lembra que a gente estava falando qual foi a tônica que a gente viu no treino livre? O que é que eles estavam mais preocupados? Gerenciamento de pneu. Quando o Vettel começa a brigar com o Ocon, esse pneu médio começa a se comprometer mais do que o esperado. Por isso, eu estava ouvindo até pelo aplicativo da Fórmula 1, o Russell, quando o Sainz começa a atacar o Hamilton no início da corrida, o Russell pergunta pelo rádio, eu ataco o cara, ou ataco o Sainz para ajudar o Hamilton? E o engenheiro falou, não, deixa que o Hamilton se vira. Você continua no gerenciamento de pneus. Ou seja, se ele passa a atacar o Sainz para ajudar o Hamilton, ele compromete os pneus dele e vai comprometer a corrida dos dois. Então, a corrida tem 300 e tantos quilômetros. 300 e? Ela tem 300 e? Ela tem 306 quilômetros. Tá? 306 quilômetros, pessoal, é a distância de Rio de Janeiro a Taubaté. Então, você tem que cuidar dos seus pneus. Então, como o Vettel começa nessa disputa com o Ocon, ele começa a comprometer os médios dele. Então, naquele período que ele fez o médio, ele não andou no ritmo que ele deveria andar, fez a parada para o duro, mas ele já tinha perdido o que se chama posição de pista. Imagina que você pudesse colocar a corrida toda numa linha reta. E você tem a sua posiçãozinha ali. Então, o engenheiro faz o cálculo, vendo o seu ritmo e vendo as paradas que vão acontecer, ele sabe exatamente qual a sua posição de pista quando a corrida estiver lá no final da prova. Por isso que muitas vezes o engenheiro fala para o outro, olha, você vai alcançar o cara na volta tal, você vai alcançar o cara na volta final, porque ele sabe pela posição de pista. Então, nessa disputa, Vettel e o Ocon, essa estratégia ficou um pouco comprometida por conta do primeiro stint, e aí ele voltou sim à zona de pontuação, herdando uma posição no Hamilton, mas não tão perfeito como ele gostaria que acontecesse. Então, isso foi o que aconteceu em termos da estratégia do Vettel. Foi uma estratégia ruim? Pode ser, poderia ter feito uma outra estratégia melhor. Mas a leitura que eu tinha feito de corrida foi essa. A estratégia da Aston Martin era colocar ele na zona de pontuação. Nós estamos falando de uma equipe que é a sexta força do campeonato. Então, você tem Red Bull 2, Ferrari 4, Mercedes 6, Alpine 7, 8, o Nord sozinho 9, e a Aston Martin vai brigar pelo P10. Então, a Aston chegar fazendo um, dois pontos, é o normal dela tentar brigar. Então, essa foi a estratégia da Aston Martin. Eu entendi que foi a mais acertada, mas ele se comprometeu nessa briga com o Ocon.